Música Segunda-feira, feriado para alguns, para a TV Univates, aqui o negócio ao vivo e hoje nessa segunda-feira de esporte, obviamente que a gente vai estar repercutindo a LAF, porque tem jogo decisivo contra a STF no sábado, a gente vai falar sobre toda essa temporada de gauchão, também de Liga Nacional, que a LAF participou, tem participação especial, o órgão de um cara que trabalha há muitos anos na LAF, e também a gente vai estar falando de Lajadense, quem sabe dando um espetáculo também sobre dupla granal e muito mais. Na segunda-feira está iniciando mais uma edição ao vivo do Tá Em Jogo pela TV Univates, então sai daí em 30 segundos, tá no ar. Começamos ao vivo, como eu já disse aí na abertura do programa, hoje é feriado nacional, mas aqui na TV Univates o negócio nunca para, por isso, tu já assistiu aí o Jornal da Univates, às 6h30 com a Camila Diesel, assistiu os outros programas da nossa grade, agora, obviamente, segunda-feira, dia de esporte, o Tá Em Jogo está começando, hoje para lá de especial, a gente vai falar de LAF, vai falar de Lajadense, aliás, o Lajadense tropeçou, perdeu, fora de casa, no início da Supercopa Gaúcha, o Rei das Copas foi derrotado no primeiro jogo, a gente vai falar sobre isso, vai falar, obviamente, sobre a Associação Lajada de Futsal, a LAF, que tem jogo decisivo e importante pelo campeonato, que ainda está disputando, a Liga Nacional acabou para a LAF, mas tem por aí ainda uma série ouro de futsal, e a gente ao vivo, na câmera aberta, na direção de imagens de Fernando Schmitz, tu vai ver nossos convidados dessa noite, aliás, manda um abraço para a galera que está trabalhando, também em Porto Alegre, que trabalhou, o pessoal do Grupo Independente lá, o meu querido amigo Pipe, o Felipe Schmitz, estava lá na transmissão do jogo do Lajadense, pôde perceber um Lajadense que foi derrotado por um cara conhecido da torcida do Alveazul, Juninho Tardelli, por incrível que pareça, Juninho Tardelli, ele que tem um parentesco aí com o Diego Tardelli, o futebol é parecido e tal, mas o Juninho Tardelli, o importante é que fez o crime, fez o Cruzeirinho vencer por 1x0 o Lajadense, tem jogo de volta, e aí, obviamente, vai ter todas as chances, o time do técnico Luiz Carlos Vinc, de fazer o crime aqui em Lajado, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, mas vou começar apresentando os convidados dessa noite, porque hoje, como eu já disse, é feriado, mas eles também estão aqui, né, então, todos muito bem vestidos, né, caracterizados de azul, tanto o Arthur como o Joilson e o tio Beto ali com a sua calça azul, também combinando, obviamente, mas óbvio que o seu uniforme da Lajadense, Arthur Dulles, seja bem-vindo, eu estou em jogo, meu, que bom que pudesse aceitar nosso convite, agora o Arthur também é nosso colega e funcionário da Univatos, mas está trabalhando na assessoria de comunicação da casa, lá com a Elis, toda a galera da imprensa e, ao mesmo tempo, fazer uns bicos também, aqui na TV do Vatos, que beleza, que loucura, seja bem-vindo ao estar em jogo. É importante, né, não dá para abandonar, essa experiência muito boa estar na TV, agora, depois de um feriado com resultados não tão bons, né, no esporte, aí para o futebol gaúcho, tanto para a Lafe também, e o que te salvou, né, acho que foi só tu resultado agora há pouco, né, mas, para te manter a felicidade, né, o Brasil de Pelotas acabou caindo nos pênaltis para o Vila Nova. É, uma pênalti para o futebol gaúcho, né, eu, de novo, vim de roxo, né, em homenagem ao Brasil, conseguiu um tão sonhado acesso à Série B, parabéns à torcida do Chavante, mas hoje não deu, né, nos pênaltis, e como o Arthur já comentou, então foi eliminado. Terminou agora há pouco, né, foi nove horas. Pois é, estava acompanhando lá. Estava acompanhando, a gente vim... Pois é, nosso único representante na Série B no ano que vem, o que dá para dizer dessa partida? Olha, foi um jogo bastante parelho, mas eu acho que ali nos pênaltis, né, o Brasil de Pelotas se equivocou, tanto dos dois lá do Brasil de Pelotas, quanto a equipe do Vila Nova. Foram vários pênaltis errados, né? Sim, foram, acho que, sete ou oito cobranças, se não me engano, e o Brasil de Pelotas perdeu muito. O Eduardo Martins, até, com passagem pela loja dente, até conseguiu defender um pênalti, mas não foi suficiente para salvar. Pois é, um cara que entende muito de futebol, de pênalti, obviamente não como goleiro, nem também como jogador, mas como repórter esportivo, Joilson Pereira, que está aqui hoje, não está em jogo, para falar sobre o Lajadense, para falar sobre a LAF, sobre todos esses assuntos aí que estão pautando essa edição do programa. E aí o Arthur já traz uma colocação, Eduardo Martins foi o cara que a gente viu passar aqui pelo Lajadense, que, bom, o cara é espetacular como jogador, como atleta, e que foi, talvez, o grande responsável por aquela partida do Brasil contra o Fortaleza, de fazer o acesso ao Brasil de Pelotas. Hoje não conseguiu, mas acho que demonstra a qualidade que tem tanto o Eduardo Martins como o próprio Lajadense, daqui a pouco, que está buscando esses jogadores, porque para muitos o Eduardo Martins, em algum momento, talvez não servisse pela idade. Rai, Joilson, seja bem-vindo ao Taí Jogo. Obrigado mais uma vez pelo convite, Marquinhos. Um abraço para a audiência. O Eduardo Martins, a gente tem uma mania no Brasil, não falando só do Eduardo Martins, mas uma mania que o brasileiro tem é de descartar jogador muito cedo, às vezes. Na Europa, o goleiro começa a ganhar moral depois dos 33, 34 anos. Jean-Louis de Buffon, se eu não me engano, está beirando os 40 anos, e ainda é um dos goleiros mais conceituados do mundo. A gente é que descarta goleiro cedo. Não precisa chegar nos extremos do Rogério Sene, que a gente vê que já está mais lento, já não consegue dar aquilo que já entregou pelo futebol em anos anteriores. Mas eu acho que o Martins ainda tem muito gás para dar e é um ótimo goleiro. Com a passagem pelo Lajadense, muito importante, um jogador-chave para essa campanha do Brasil de Pelotas. E uma dúvida que me surgiu, acho que a audiência também deve ter, desde quando surgiu a sua reverência tão polida em relação à torcida chavante, ao Brasil de Pelotas? Na realidade, acho que é uma referência de todas as pessoas que gostam do bom futebol, que gostam de uma torcida aguerrida, um time competente, aliás, um time de primeira divisão de campeonato gaúcho. Mas, enfim, parabéns à torcida chavante, tenho certeza que o Gilson também gosta muito da torcida do Brasil. E aí, passando a bola para um cara, já que a gente falou de experiência, Gilson, eu vou falar com um cara que, acho que assim, a gente já trouxe aqui, se o Arthur também me ajudar a elencar, quem já veio da lá? Veio uma galera, né? Acho que praticamente todos os jogadores... Plantel, Alexandre... Desde a comissão técnica ali tem direção, já veio o Alexandre, né? Que está assistindo com certeza a gente em casa, está falando comigo, é outro que é o príncipe do WhatsApp, né? O rei é o Giba, e o Alexandre também é outro que está sempre lá no WhatsApp. O Alexandre está nos assistindo, já veio aqui quem mais? O André, já veio... O Alex. O Alex, né? Também conhecido, o tio Beto, né? De vários anos, né? O Alex Favareto. Ih, já veio uma galera, jogadores, o Ed Show, o Marcelo, o Giba, esses aí já são sócios, carteirinha, patrocinador. Tiago Lucas, né? Quando não vem um, vem outro, ou vem os dois, eu nunca sei quem veio, porque é tudo igual. Mas, enfim, veio toda a galera da LAF hoje, para a nossa... Na verdade, foi uma surpresa extremamente grata que a gente teve. Estava aqui o tio Beto, né? Alexandre fez o convite aí para ele. A gente queria um representante à altura da LAF, e está aqui ele, que, aliás, o Alexandre já lhe mandou um abraço, e o senhor é um dos principais responsáveis pelo que a LAF está conseguindo e conquistando hoje. Seja bem-vindo ao programa. Aliás, só para deixar claro, antes de dar o boa noite para o tio Beto, que ele já viu atletas importantes da comunicação também em quadra. Mas seja bem-vindo, tio Beto, ao Tai Jô. Que bom que o senhor pôde aceitar nosso convite. E hoje falar um pouco sobre, talvez mais para o senhor do que um time, mas sim quase que uma família, que é a LAF. Seja bem-vindo ao programa. Aos ouvintes da TV Univats, aos torcedores da LAF, principalmente aos colaboradores, o meu boa noite. Tio Beto, essa figura carismática aí, que às vezes... Aliás, o tio Beto já teve alguns jogos, né, que foram impressionantes, já se tornou figura carimbada, porque é, na verdade, um cara que faz parte da coordenação, auxiliando ali com toda a coordenação de logística da LAF, e, ao mesmo tempo, é um torcedor, acho que apaixonado, né, tio Beto, pela associação? É verdade. A gente trabalha o dia a dia, a gente está... é um pai, a gente convive mais com o jogador do dia a dia, e aí eles me respeitam como pai, eu respeito eles como os filhos, e aí a gente tem uma coordenação, é uma engrenagem. Às vezes tem que dar uns puxões de orelha, não, né? Não, 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 eu nunca teve problema com o jogador. A gente chega no começo do ano, a gente chega e eu ponho a minha maneira de trabalhar. Só o pessoal, é assim, assim, assim. Eu respeito vocês, vocês me respeitam. Nunca teve problema com o jogador. E olha, já faz anos que eu estou aí. Esse ano, como é que o senhor faz aí uma avaliação desse time da LAF? Dá para se dizer, não só pelos resultados, pelo que fez na Liga Nacional, mas talvez o melhor time. Quando a gente foi, foi para a Liga Nacional, a gente foi com o intuito de classificar entre os 14, né? Mas muita gente falou assim, bom, não vão chegar, vai dos 20, vai ficar em 19. Nós chegamos em sexto lugar. Eu acho que foi uma façanha, né? Pelo nosso investimento, né? Contra os outros, investimento aí, tem gente que tem 500% a mais que nós, né? E nós enfrentemos de igual para igual, né? Não teve problema. A gente ficou em sexto lugar. Só que daí, deu aquela tragédia de nós perder o jogo para o São Paulo e ter que ensinar. Nós tínhamos que classificar também entre os 8. Bom, daqui a pouquinho eu quero falar mais com o tio Beto para saber como é que é essa questão do coração. Como é que ele aguenta tantos anos aí, auxiliando a galera da LAF, vivendo fortes emoções. Até porque eu tenho certeza, a gente vai começar a rodar algumas e mais aí dessa temporada da LAF, tanto de Galchão como de Liga Nacional, para te revendo alguns lances da LAF. E aí eu já pergunto a arrancada para o Arthur. Cara, como é que tu vê a possibilidade? Aí já estão rodando as imagens. Esse aí foi um jogo que foi transmitido pelo aquele canal importante aí de esporte do Brasil, né? Esse jogo contra o Beto. Isso foi convocado para a seleção brasileira. Convocado aí, ó. Tio Beto, já largamos as formações, convocado para a seleção brasileira. Os dois ali, o dois, que é o Jaxo e o Thiaguinho. Não. É o Dieguinho, né? E o Dieguinho. E o Dieguinho que fez o gol. E aí a gente já consegue perceber, Arthur, que é um time forte o time da LAF, que parece que estava com dificuldade de voltar a vencer no Galchão depois dessa baita temporada de Liga Nacional. Mas como é que já dá para a gente prever esse jogo que, mais do que uma partida comum, é um clássico contra a STF, jogo sábado às 8 da noite lá em Teutônia, e que vale a vida da LAF para talvez uma continuidade nessa competição, dependendo dela mesmo. Porque depois vai ter um jogo contra a Bento em casa, mas se vencer a STF, está um pouco mais tranquilo. Se não, o negócio pode complicar, né? Eu tenho certeza. A classificação da LAF passa especialmente por esse jogo contra a STF. Como tu falou, se a LAF perder, pode se complicar, dá para se dizer no Galchão, mas se ganhar, encaminha bem a classificação. E que é importante também a vitória, o fato de classificar como o primeiro do grupo, né? Porque se não, se chegar a ficar em segunda, ele pode pegar a CBF, que provavelmente vai ser a primeira do outro grupo. E o confronto com a CBF na semifinal, teoricamente é mais difícil do que o confronto com o outro adversário. Até porque, Joice, eu vi que quando tu falou a CBF, o Joice dá uma balançada de cabeça, a CBF está jogando um futsal redondo, né? Impressionante a qualidade que conseguiu formar esse time da CBF. A CBF que sempre foi o grande exponencial do futsal do Rio Grande do Sul, pelo menos nos últimos anos, depois daquela temporada de Internacional e tal, há muitos anos atrás. Eu sou muito novo, eu não lembro muito disso, né, Gilberto? Mas depois que a CBF começou a vencer, engrenou, parece que depois deu uma caída, né? Deu uma descida, é de show. É que saiu muito o jogador, né? Pois é, e agora reformularam. Saiu o Rodrigues, saiu o Sinuê, Exatamente, e aí reformularam toda a CBF. E agora parece que deu liga, né? E agora eles conseguiram remontar aquilo ali também, o time. A CBF, Marcos, é um exemplo daquilo que a Alafi vem fazendo. A gente mais conversava fora do ar com o tio Beto aqui. A CBF é um case de sucesso de projeto de futebol. Olha aí, rapaz. Já dá para mandar essa tua frase para o pessoal da CDL fazer um próximo encontro, né? Como um case de integridorismo ao esporte. Pelo seguinte, cara, eu acredito, aquilo que a gente conversava sobre a Alafi, de tentar manter uma base, de fazer um time que... Jogue por música. Aquilo que a gente sempre fala aqui, que os jogadores se encontrem ao natural, em quadra, a CBF tem isso. Existem fases, todas as equipes passam por isso, um período de renovação, demora até reengrenar a equipe. A Alafi mesmo passou por isso, teve alguns jogadores que saíram, algumas peças que entraram, e que fazem a equipe voltar a jogar. A CBF consegue fazer isso. Assim como o Santos, no futebol brasileiro, de tempos em tempos, lançar grandes jogadores, tem uma base bem estruturada. Vamos fazer o seguinte, está encerrado o tempo do primeiro bloco, com esse golaço que tu viu aí do Bip, aliás, daqui a pouco a gente volta com esse arquivo, que são só os gols bacanas e lances importantíssimos da Alafi. para o Tio Beto também relembrar, teve o Lambretta do Ed Show, teve o gol de bicicleta do Thiago e do Bip, o pessoal do Bicivats, é uma loucura isso, mas é assunto para daqui a pouquinho, depois do intervalo, tem muita informação ainda para a gente dar hoje, então não sai daí, que daqui a pouco tem mais Taí em Jogo. Voltando, segundo bloco do Taí em Jogo nessa segunda-feira, ao vivo, dia 2 de novembro, e a gente segue com as informações aqui, já que a gente está falando de Alafi, a gente volta a falar de futsal, até porque hoje tem o tio Beto aqui, o seu Roberto, favoreto, falando sobre Alafi, junto com o Joilson e também o Arthur, e a gente estava mostrando aí os lances bacanas para caramba que já fizeram parte dessa temporada da Alafi, tanto em Gauchão como em Liga Nacional. E aí o Fernando Timitos está colocando de novo no ar, porque a gente teve gols assim, fantásticos e lances importantes como bicicletas lambretas do meu amigo Ed Show. Aliás, só para fazer um parêntese, o Ed Show, inclusive, uma vez já emprestou o seu calçado, né, formidável, e o tio Beto foi testemunha ocular, testemunha viva do que eu fiz em quadro, né, tio Beto? Se fosse eu, você ia comprar o tênis. O tênis, né? Eu preciso. Vou pedir para o Ed Show de doar um tênis. Mas não aquele fedor, é porque o cheirinho não era dos melhores, né? Então... Aquele tênis já deve vir com futebol, porque... Não vem, tu não tem noção do que acontece, mas enfim, a gente estava vendo os lances aí, quando a gente vai continuar mostrando, porque aquele lance último agora que apareceu, o telespectador estava vendo, o gol de bicicleta do Bip, e o Bip é uma das possibilidades de talvez não estar no jogo contra o STF, porque eu estava conversando com o presidente Alexandre, ele estava vendo a gente pela internet em HD, univatos.br barra TV, em HD, em alta definição, a TV Univatos, e o presidente estava comentando que o Bip amanhã tem julgamento, né, Beto? É amanhã, amanhã. Então, amanhã de manhã ele vai lá para o STJD da Federação Gaúcha de Futsal e, ao que tudo indica, deve ficar de fora, cumprir somente o que ele já cumpriu até hoje. Então, ele ficou de fora uma partida e deve ser isso, não deve ser penalizado a mais por causa do jogo da expulsão contra Bento Futsal, né? Bento, Bento, isso. E aí está vendo porque, na verdade, é um reforço importante. É um cara, tio Beto, que eu acho que para grupo foi muito bem, né? E está sendo importante pela garra, pela determinação que tem, fora aqueles gols ali que ele conseguiu fazer, mas foi um jogador que demorou para engrenar. Tem, demorou. Mas conseguiu. É que ele parou um ano, né? Ele parou, ele estava no espumoso, parou um ano. Ele só ia lá para jogar, treinava muito pouco. E aí, no começo da temporada, ele sentiu muito, né? Mas agora desenvolveu, está desenvolvendo, né? João Elson, a gente estava vendo ali os gols da LAF. A gente acompanha aí o futsal, o futebol de lajeada há alguns anos. Dá para se dizer que a LAF chegou no melhor nível? pelo fato de ter jogado uma Liga Nacional, por ser um dos grandes favoritos ao título, junto com a Soeva, com a CBF, com esses times de liga que estão jogando aí o Campeonato Gaúcho. Essa série ouro vai ser, obviamente, disputada entre, provavelmente, entre esses quatro que são da Liga Nacional também. Mas dá para se dizer que o melhor é o limite para a LAF nesse momento? Ou o que precisa ser feito na tua visão para daqui a pouco a LAF continuar mantendo essa qualidade ou melhorar? Porque a gente sabe que vai ser cada vez mais difícil agora manter a Dishow, manter a comissão técnica com o Giba, com jogadores como Marcelo Giba, próprio Chico. A gente sabe que o investimento tem que ser maior porque está todo mundo de olho nos caras que estão arrebentando, né? Olha, Marcos, uma das questões que em várias entrevistas que eu tive a oportunidade de fazer com o Giba, e o Giba sempre frisa muito a questão do grupo. Ele fala do quinteto inicial, sempre é importante, uma formação que tem um entrosamento maior, mas ele fala muito da questão grupo. Por quê? Porque se quem começa o jogo não consegue resolver, quem está no banco tem que ser tão bom a ponto de entrar e corrigir algum eventual erro, algum reposicionamento da equipe em função do adversário. Então, eu acho que o melhor da LAF, até falando mais como torcedor que como analista, está por vir, né? Quero acreditar que o melhor está por vir porque o trabalho vem sendo bem desenvolvido. Mercalços acontecem, a equipe, não sei se é o termo mais correto e não me entendam mal, mas às vezes há uma desmobilização num grupo principalmente vencedor. Começa às vezes a faltar o desafio e a carga, a pressão, acaba desmobilizando um pouco essa ideia da equipe que retorna rapidamente, como a gente já viu aí, e a LAF já conseguiu também de momentos ruins se reerguer e conseguir títulos e partir para campanhas excepcionais. Eu acho que a LAF tem muito a dar ainda. A questão do grupo acho que é a principal preocupação da direção e o tio Beto está aqui para confirmar isso para a gente. Manter caras que estão jogando há tanto tempo nesse nível tão alto, o Marcelo Giba, o Ed Show, essa galera que vem desenvolvendo um bom futsal há muito tempo, vocês sabem, vocês acompanham o futsal, regularidade é o mais importante. não é só jogar bem, é jogar bem sempre. O jogador que oscila muito ele é desponto aqui mas ele perde espaço logo adiante. Agora uma equipe que vem forte, a CBF faz isso muito bem, a LAF vem fazendo isso, uma equipe que vem forte com um grupo que tira jogador, entra jogador, consegue manter o nível ou às vezes até melhorar durante uma partida é diferenciado. E aí a grande dificuldade da diretoria vai ser manter esse grupo ou pelo menos a base dele e se reforçar bem para a sequência dos próximos campeonatos aí. Mas para esse campeonato eu acho que a LAF ainda tem muito a dar e pode surpreender. É uma pergunta que eu queria fazer há bastante tempo para uma pessoa que estivesse também há muito tempo à frente da LAF e daí está o tio Beto aqui que pode me responder ou me ajudar daqui a pouco a entender isso. Como é que o senhor vê a evolução, por exemplo, de jogadores como o próprio Edson, o próprio Coutinho, o próprio Eli que são jogadores que daqui a pouco nos anos anteriores não tiveram tanto espaço em função da idade, em função da falta de experiência até o momento e que agora estão entrando, o Edson já, obviamente já está um passo a mais à frente dos garotos ali, o Coutinho e o Eli, mas eles estão chegando num momento que eles têm que dar essa resposta. Como é que o senhor vê a evolução desses jogadores? Até porque o senhor acompanha todos os treinos e está lá todos os dias. A evolução da LARP passa pela mão do nosso treinador, o Giba, que ele é um cara fora de série. Ele é um pai para o jogador. O Edson, o Edson quando veio, era um gurizão, ninguém conhecia o Edson. Ele veio numa aposta. Vamos apostar no Edson, vamos. O Edson veio, o Edson jogou um jogo, dois, 2013. Aí o ano passado ele foi entrando aos poucos, né? Só que esse ano ele arrebentou, né? Uma mão de quem? Uma mão do nosso treinador. Ó, vai chegar a tua vez. Assim o Coutinho, assim o Eli, vamos aos pouquinhos, porque para tu queimar um guri desse, vai ligeirinho, né? Bota um guri desse, queima. Ó, o Coutinho errou um golo lá embaixo, vocês viram os 10 a 0 lá? Sim. O Coutinho errou um golo e ele é goleiro. Bom, se é um outro treinador pega e saca ele e não bota mais. Deixou ele no jogo depois de se recuperou, fiz um golo. É a confiança do treinador, né? Então passa ali pelo nosso treinador. O Giba tem uma contribuição aqui de acompanhar jogos às vezes da beira da quadra. A gente tem oportunidade de olhar outros acontecimentos fora do que está acontecendo dentro das quatro linhas. O Giba, às vezes, parece que vai infartar, que ele vai cuspir o coração. Ele está na beira da quadra enlouquecido. Tu acha, vai dar um esporro, vai xingar forte o jogador. E é bem essa coisa de pai. Quando tu acha que ele vai destruir com o jogador, ele chama o cara e diz, cara, tu pode mais. O Giba, ele é de uma inteligência fantástica no comando do grupo por causa disso. Quando o jogo está ruim, a equipe está sentindo a força do adversário, está tremendo, o Giba está louco na beira da quadra. Tu acha que ele vai xingar todo mundo, ele chega e dá um afago. Ele abraça o jogador. E isso faz toda a diferença. Ele sabe trabalhar esse psicológico, o momento certo. Foi jogador, né? Sabe o que precisa. Também já sentiu isso na pele. Então, querendo ou não, tem esse diferencial. O Giba é uma pessoa fantástica nesse ponto. A gente está ali no lado da quadra, junto com ele, né? O jogador sai, ele não está bem. Porque, geralmente, o jogador entra e ele não entra bem. Aí ele saca o jogador, depois ele chama o jogador. Eu confio em ti. Vai lá, Gurira. Vai lá que tu vai bem. E às vezes é isso que faz a diferença. E vai dar certo. Principalmente o Edmar, né? O Edmar também, quando entra assim e tal, ele diz, Negão, eu confio em ti. Vai lá. O Edson, eu já vi lances. O Edson é a mesma coisa. Todo mundo falava do lance que ele deu a lambreta no Falcão. Eu vi ele errar várias vezes isso. Tentar durante outros jogos, não conseguir, e o Giba olhar e dizer, vai, faz o teu jogo. O jogador sente isso. Ele sente essa confiança do treinador. Errou a primeira, o que não pode é se entregar. Isso o Giba cobra muito. É ninguém se entrega. Fluência o jogo todo, uma frequência alta, e tenta. Se sabe fazer, tenta. Isso é o que eu acho que falta no futebol. Não só no futsal, no futebol. Se o cara sabe jogar bonito, por que vai proibir o cara de jogar bonito? Só porque o outro brucutu não sabe? Porque o João Wilson da vida vai lá e só sabe da pancada? Aí alguém que jogue bem, que não é o Marcos, porque ele pega a chuteira emprestada do Edson. Vai lá e sabe fazer e acaba melindrado por causa dos brucutus. Não, sabe fazer e tem que ter a confiança disso. Tem que ter um comandante que entenda isso, saiba o momento de cobrar e saiba o momento de dizer, segura um pouco, vamos jogar mais sério. Isso é fundamental num bom trabalho de equipe, principalmente a longo prazo. E aí é que vai dar a determinação ou a confiança e principalmente a tranquilidade pra um jogador como o Edson, que tá no início de carreira, conseguir fazer uma lambreta perfeita num Falcão da vida, né? Porque não é pra qualquer um. O Falcão é tão diferenciado que levou o drible, ele faz o quê? Vai lá e cumprimenta o cara. É isso que tem que fazer, é isso que falta. Mas falta um minuto pra encerrar esse bloco, mas eu não sei se tu sabe, Joilson, até porque tu mora em estrela, pode assistir o Taiz Jogo pela internet, só que mais do que isso, como o Joilson é pai aí há menos de um mês, eu sei que pra ele tá muito difícil conseguir fazer qualquer outra coisa se não trocar as fraldas no nenê, eu vou só te explicar que aconteceu uma coisa fantástica aqui. O Edson deu a lambreta no Falcão, aliás, o chapéu do Falcão tá lá no complexo, até hoje. Tá guardado até hoje. É, e o Falcão disse, até numa entrevista, o grupo independente junto com a TV Nivats, que ele tava, inclusive, daqui a pouco, pensando nessa possibilidade, talvez futuro, o Arthur também, foi tu que conversou com ele, né, daqui a pouco, de aposentar aí o tênis, né, não a chuteira, porque é futsal, e que talvez ele pudesse tender pra uma possibilidade até de ser um comentarista de uma TV. E a gente abriu aqui pro Falcão, inclusive, uma possibilidade de um estágio voluntário. Caso ele queira ser comentarista da TV Nivats, aí ele pode estar aí junto, também conversando sobre os lances e falando também sobre essa lambreta que ele acabou levando, né. Ele podia passar por uma prova antes, né, ver se ele sabe alguma coisa de futsal. Essa é uma boa, a gente podia fazer um quiz com ele, né, um teste. É, faz um joguinho de perguntas e respostas e se ele entende. Em qual cidade você tomou a primeira lambreta? A parte maior jogador de futsal do mundo está encerrado o segundo bloco do Tá em Jogo. Daqui a pouco, quando a gente voltar, é pra falar de Lajadense e saber dessa derrota do Alve Azul pro Cruzeirinho de Porto Alegre. Aliás, o Cruzeiro é sempre a maldita pedra no sapato do Alve Azul. Daqui a pouco a gente volta com mais Tá em Jogo. Não sai daí. Um abraço aí pro Dani Dúlius aí, sempre vestindo a gente bem no Tá em Jogo. Que beleza. Sempre, segundo o Stefani, o cara sempre forte, né? A camiseta da Dúlius, impressionante. Aí eu passo a bola de imediato, uma piadinha totalmente ruim, pro Arthur Dúlius. Arthur, o Lajadense, o que dá pra se dizer? A piada não foi por causa do Arthur e do Dani Dúlius, foi por causa da camiseta que deixa o cara forte. Tu não entendeu, Július? Eu entendi. Lembrei da piada de fora do ar. Ah, tá. Só por isso. Arthur, o Lajadense perdeu início de Supercopa depois de uma decisão muito difícil contra o Pelotas na boca do Lopo, onde a gente daqui a pouco vai rodar as imagens de novo aí dessa partida. O Lajadense conseguiu o título contra um time que estava de primeira, contra um time de segunda divisão, mas um momento em que o Pelotas parecia que já tinha ganhado o campeonato antes da bola rolar. E aí o Lajadense foi lá, conseguiu a vitória, um Laércio impressionante que jogou. O Giovani, em alguns momentos ali, quase que entregou o ouro, mas estava com uma zaga definida. O próprio Giovani foi decisivo em outros momentos. O Lajadense conseguiu o título da Luiz Fernando Costa. Vai pra Supercopa. Quer continuar mantendo o título de rei das Copas. Mas aí tem que passar pelo Cruzeiro, né? Porque depois do outro lado ainda tem o São José e o União Frederiquense que também quer o mesmo título, que são times bem diferentes. Mas um Lajadense precisa passar hoje pelo Cruzeiro e o jogo decisivo vai ter que ser aqui em Lajado, porque hoje foi derrotado. É, um resultado negativo, mas chance sempre tem. Lajadense jogando em casa, 1x0 ali. Claro, precisa dos dois gols pra passar direto, mas 1x0 já leva pros pênaltis. Acredito que é uma tarefa complicada, mas ainda mais fácil do que foi passar pelo Pelotas, né? Porque o Pelotas tinha buscado um empate aqui em Lajado e a gente sabe da dificuldade que é jogar lá. E onde conseguiu buscar a vitória como tu falou aí, o Laércio que vem se destacando aí. Eu acho que vai ser mais um jogador que o Lajadense vai ter trabalho pra segurar. Porque começou ali na Série D, no primeiro jogo não jogou, mas depois entrou e assumiu a zaga. É novo ainda, mas já tem, digamos, o cacife de xerife. Já consegue comandar a equipe na... E tu já tem a oportunidade de entrevistar o Laércio, né? Sim, sim. O cara é um tanque de guerra, na verdade. É um armário. É, então, na verdade, aquela velha história. O futebol tem essa questão da idade e tal, mas é difícil passar pelo guri, né? Porque ele é enorme. E outra coisa, o Laércio... Tirou tudo hoje novo. Hã? Tirou tudo hoje novo lá. Pois é. E é um cara... Eu estive falando também com o preparador físico o Laércio, né? O Marcelo. Ele me falou que tanto nos testes, o Laércio não, ele é algo interessante. Pelo fato de ele ser um jogador alto, um jogador grande, ele teria, pelas suas características, teria que ser um jogador mais lento. mas no teste mostra que é algo totalmente ao contrário. É, porque ele tem a vitalidade, né? A questão da explosão. Ele se sai até melhor do que alguns outros jogadores, o que muitas vezes... Ah, coloca um jogador baixinho que é rápido em cima dele, mas o cara não vai conseguir se criar. Por quê? Além do tamanho, ele tem a velocidade para conseguir recuperação. Pois é, e aí só para a gente entender então, agora na Supercopa o Lajadense tem que encarar o Cruzeirinho de Porto Alegre. Só para a gente recapitular e aí eu vou trazer um momento nostálgico para o meu querido amigo Joilson. Lajadense e Cruzeirinho te lembra 2010, né? Oh! Os dois jogos. É, tanto... Inclusive o do Florestal que foi uma fogueira. Exatamente. Foi... Veio aí um 3x0 para o Lajadense. O Lajadense conseguiu acesso para a série do Campeonato Gaúcho. De lá nunca mais saiu. Vem fazendo um trabalho com certeza fantástico também porque consegue galgar um espaço maior a cada ano dentro do cenário gaúcho. Agora buscando esse cenário nacional também. Mas esse mesmo Cruzeirinho é sempre a pedra no sapato do Lajadense. Impressionante. Sai jogador, entra jogador, sai técnico, volta técnico. O próprio Benhur Pereira teve essa transição entre os dois times. Jogadores como o Jô teve transição entre os dois times. Alex Goiano. Tiveram tantos jogadores que foram de um e de outro. O Cruzeirinho lá do Estrelão e agora que está jogando em Gravataí. mudam-se os anos, mudam-se as peças, as figuras. Algumas se repetem, mas o Cruzeirinho continua sendo sempre um problema para o Lajadense desafiar. Será que é uma questão mais de superstição também, Joisson? Ou realmente é um pepino jogar contra o Cruzeiro? Eu diria que um pouco de cada, Marcos, porque o Cruzeirinho... O futebol tem dessas coisas, né? Tem aquele adversário que parece que está entranhado no psicológico da equipe. Toda vez que vai enfrentar já lembra desses fatos. É um jogo sempre difícil, é um jogo intrucado. mas o Cruzeiro também tem uma questão diferenciada no projeto. Como tu bem lembrou, o Cruzeirinho jogava lá no Estrelão, com todo o respeito à antiga série do Cruzeiro, mas caindo aos pedaços. Era horrível. Tinha mais terra do que grama. Eu andava no gramado para andar, era complicado. Podia torcer o pé num buraco que tinha no gramado, imagina eu jogar futebol. E quanto mais pesado, pior, né? Um abraço para ti também. Mas o Cruzeiro agora tinha, em 2010 já se falava, já tinha comprado a área de terras em Gravataí, já estava encaminhando o novo estádio. E isso beneficia a equipe, dá uma estrutura para se treinar, para desenvolver um futebol melhor. E o Cruzeiro, com certeza, é uma das equipes que sofre por estar na região metropolitana. Eu acho que é uma equipe que se estivesse no interior do estado, daqui a pouco conseguiria mais apoio. Não sei se dá para afirmar isso com tanta certeza, porque a gente vê o Lajadense com a estrutura que tem e eu sempre converso com algum dirigente ou com alguns torcedores, a reclamação é essa, que às vezes falta o apoio necessário por parte da torcida. E visto que o Lajadense vem de um ciclo de vitórias que eu acho que nunca teve na sua história. Mas aí é que está, se a gente for analisar, por exemplo, o Cruzeirinho em Porto Alegre, alguns torcedores nem gostam de falar Cruzeirinho, porque parece que está menosprezando, mas com todo respeito ao Cruzeiro de Porto Alegre, o Cruzeirinho, ele tem lá um espaço da região de Porto Alegre, região metropolitana que poderia se desenvolver, mas lá tem Grêmio Internacional, não tem como chegar perto dele. Sufoca qualquer outro clube. E ainda tem o São José, que é o próprio Zé Kia que está disputando a mesma competição, ou seja, na verdade, você não tem que só disputar, na verdade, ele tem que conseguir uma gama de torcedores que são das antigas que torcem pelo Cruzeiro ou aqueles da região onde está em volta o estádio. Saindo de Porto Alegre, talvez isso dificulte ainda mais. Se o Lajadense hoje tem talvez uma dificuldade para levar o torcedor para a Arena Alviazul, esse projeto que foi construído a alguns quilômetros, que dá três quilômetros, acho, do centro, imagina o Cruzeirinho que tem que levar torcedor que são poucos para outra cidade, né? E aí, o que eu ouvi ainda em 2010, quando a gente visitou lá para acompanhar jogos do Lajadense, os próprios dirigentes dizendo, olha, a torcida está morrendo. Com o perdão da palavra, mas era isso, a torcida estava envelhecendo, estava diminuindo e não se renovava essa gama de torcedores. De repente, em gravata aí, atrai mais um público jovem, o pessoal por um estádio novo tem esse atrativo, mas é um clube que com certeza se organiza para manter um certo nível e continuar em competições, assim, buscar a Série A do Gauchão se manter, buscar a Copa Gaúcha, fazer essa estruturação para ter futebol o ano todo, porque a gente sabe que muitos clubes ainda têm futebol só para o Gauchão, né? Muitos clubes de Série A do Gauchão abrem as portas só no primeiro semestre do ano e isso é complicado. Arthur, a gente, então, para finalizar essa etapa aqui, a gente tem um Lajadense que enfrenta o Cruzeirinho, precisando de uma vitória de 2x0 ou 1x0 vai para os pênaltis, é isso? Isso. E do outro lado, na outra chave? Do outro lado tem União Frederiquense e São José, onde o São José ganhou hoje o primeiro jogo, que, se eu não me engano, foi lá. Foi em Frederico. Foi lá em Frederico. Se eu não me engano, foi lá. Foi lá em Frederico. O que, de certa forma, já precisa dizer que encaminhou, ganhou fora de casa, mas também tem definido, mas acredito que o São José já tem a classificação bastante encaminhada. Se a gente for analisar que o União Frederiquense, na verdade, é um time que estaria abaixo do Zequinha, a princípio, o São José poderia ser inicialmente indicado como primeiro finalista. Como a gente tem o segundo jogo aqui, o Lajadense fazendo em casa. É um favorito, né? A gente não precisa ter pudor em dizer. O São José, em qualquer competição que entra com clubes do interior do estado, é um favorito. Pela história que tem, pela estrutura que tem, pela folha que tem. E sem contar que o estádio deles jogar não é nada fácil, porque a grama é totalmente diferente. A União Frederiquense é um time novo, né? O que surpreende, porque pela idade a gente tem 4, 5 anos ou algo. Mas é um time que vem de uma... Já vem com uma ascensão. E é um time que vem de uma cidade que também tem uma pujança econômica, que o torcedor empurra, que apoia, que conseguiu subir. Teve duas tentativas ali, acabou não conseguindo uma vez o Guaraní de Camacuã, se não me engano. Depois conseguiu o acesso, aí caiu, mas enfim, tem toda uma estrutura, mas recém o início de história. Vamos ver se dá certo para o Lajadense conseguir essa Supercopa Gaúcha, porque depois, ao que tudo indica, teremos de novo a terceira edição da Recopa Gaúcha. Lembrando, primeiro campeão dessa triples coronal foi o Pelotas, depois o Lajadense agora em disputa a Supercopa Gaúcha. Quem sabe o Lajadense não belisca de novo esse título. Rei de Copas, está encerrado mais um bloco. Daqui a pouco a gente volta falando da expectativa desse jogo. A LAF e a STF lá em Teutônio. Torcida de Teutônio vai se mobilizar, esperamos o torcedor de Lajado também. Daqui a pouco é assunto. O último bloco do Tá em Jogo. Não sai daí. Voltamos. O último bloco do Tá em Jogo. Bom, a gente que terminou falando do Lajadense e o outro bloco e agora começa voltando ao assunto da LAF. Lembrando, torcedor, até para que você possa acompanhar tudo que está assistindo em casa ou pela internet www.univates.br barra tv em HD. Sinal em alta definição. Que loucura essa TV Univates. Está aqui, já aqui embaixo. Que beleza. Está aí na direção hoje do Fernando Schmitz. Ou então pode ter a forma de interação com o público através do facebook.com. Gostou do facebook? Barra TV Univates. Já está aqui também. E você que está assistindo pelo canal 15 da Nete Lajado pode saber que o jogo é sábado em Teutônio a 8 horas a STF e a LAF. Aliás, a STF que é o time que revelou o Linguiça. É impressionante. O Linguiça jogava muito pela STF, não é tio Beto? Hoje não está mais, não é? Não, não. O Linguiça que na verdade é uma grande dificuldade saber quem é que marcava o Linguiça. Se era o Thiago ou se era o Lucas. Os dois brigavam muito para... O Linguiça jogou na LAF também. Jogou também, mas ele foi na verdade... Ele jogou aquele golo de bicicleta lá. Você lembra? Não, isso não é do meu tempo. Eu não me lembro muito do Linguiça. O Linguiça não é comigo. Ele fez os golos mais bonitos, quase que nem aquele do Bip. Não, do Bip foi mais bonito. Com certeza foi mais bonito. O Linguiça só que lembra dele. Agora eu fiquei sabendo. Então é o Lucas, o Thiago e o tio Beto. Eu não me lembro muito mais do Linguiça. Mas enfim, a gente volta para esse último bloco mandando um abraço para o Alexandre que mandou te dizer aqui no WhatsApp. Tio Beto, que tu é uma das estrelas da LAF, tá? Obrigado, obrigado. Que beleza. Superstar aqui, tio Beto. Aliás, um abraço para toda a galera da LAF que está assistindo o programa. Boa sorte para vocês aí no final de semana. E o tio Beto que estava comentando aqui no intervalo que é jogo decisivo do final de semana. É decisivo. Temos que ganhar o jogo lá. Nenhum empate serve hoje para a LAF. Não, nenhum empate. Nenhum empate. Ou seja, o torcedor que é tão importante como o Jô Wilson vinha comentando. Aliás, eu tinha que comentar isso. Toda vez que o Jô Wilson vem aqui no programa ele tem um modelo capilar diferenciado, né? Ele faz um estilo diferente no cabelo. Óbvio que me deixa com inveja. Ao Arthur nem tanto. Mas agora está um negócio mais sério, né? Tinha agora que ter pai... Cara de pai agora tem que fazer, né? Antes já fez moicano, né? Tu fez de tudo. Fez aí um negócio... Eu era moicano, cara. Era mais ou menos assim, né? Só que fica mais... Mais ou menos assim como? Fica mais legal no Dúlius aqui que ele está mais ajeitadinho, né, cara? Mais ou menos assim o cabelo que eu fiz eu estava vendo sempre. Mais comportado. Uma reclamação que eu tenho, cara, quanto a terem passado a TV Univates para HD é que o HD não me privilegia nem um pouco, cara. É que a TV aumenta em 5% a questão corporal. Só assim? Não, é que essa câmera aqui está errada. É que depende da... Mas mudaram essa aqui. Fizeram o ajuste errado. Então está explicado, está tudo certo. É que aqui o Dard é meio sacana. Tudo ele vai ampliando, mas não se preocupe. Enfim, tio Beto, a gente estava comentando que o jogo é decisivo e aí o torcedor de Teutônio, óbvio que vai tentar lotar o estádio, vai ser no Ginás d'Água? Isso. Vai ser lá. E aí o torcedor da LAF tem que ir, né? Porque como é que o senhor está vendo essa questão do torcedor? A gente teve um aumento significativo nesses últimos jogos, né? Ah, a gente tem que agradecer muito ao torcedor de Lajado que teve nas horas boas, nas horas ruins, sempre, sempre, colaborou com nós. Nós vamos esperar sábado de noite um bom número de torcedores para apoiar a LAF lá. Nós precisamos da força do torcedor. É, porque a LAF vai enfrentar uma STF que está, digamos, dá para se dizer, no seu melhor momento do campeonato, né? Claro, sempre manteve uma regularidade durante o gauchão, mas agora aí nessa fase final aí está arrebentando, né? Todos os jogos. Até porque agora a STF, a gente já comentou isso nas últimas edições aqui, a STF é basicamente a LAF no ano passado. Ela está tentando achar um lugar maior, né? O seu lugar junto a esses outros times que estão na Liga Nacional. Então é praticamente um franco atirador, né? No momento que todo mundo aí indica a Soeva, a CBF, a LAF, essas equipes que jogam a Liga a ser favoritas ao título, talvez beliscando uma BGF pela questão de que os últimos anos foi bem, vem uma STF por fora e está realmente, como o Arthur disse, jogando muito, né, tio Beto? Ou seja, tem toda a questão do clássico também, da rivalidade. É um time certinho, né? Muito bem treinado pelo Moruga, bons jogadores, né? Vários conhecidos da LAF, né? Vários conhecidos da LAF, uma diretoria honesta, uma diretoria muito compacta, né? Que o presidente já jogou na LAF também, que é o... Agora me escapou o nome, mas o pessoal lá gosta, né? Gosta do... Do futsal? Do futsal. É um projeto bem estruturado também, né? A gente fala tanto disso, né? Mas a Teutônio, até inspirado pela LAF, organizou-se visando um objetivo maior, visando não só participar de competições, se manter em alto nível e galgar posições e, como tu bem disse, vem ano após ano melhorando o seu desempenho nos campeonatos e o que é maravilhoso para a região é essa rivalidade que tu citava. Porque é uma rivalidade sadia, as duas diretorias se dão bem, os atletas, todo mundo se dão bem. Eu não me lembro de ter tido confusão, assim, um ou outra rispidez no jogo, mas nada que tenha virado confusão, que tenha virado atrito maior, porque são duas equipes que se respeitam muito e, por consequência, das duas ou três partidas que eu tive a oportunidade de ver do ginásio é sempre jogão. Porque são duas equipes que têm uma proposta parecida de se propor ao jogo, não de ficar retrancando. São dois treinadores extremamente inteligentes, o Morruga arma muito bem a sua equipe. Tem uma filosofia semelhante a essa do Giba que eu falava antes, de ter um grupo forte, de intensidade, o jogo inteiro. E aquela coisa, sair um jogador, o outro que entrar tem que manter o mesmo nível ou melhor. Então é um jogo muito intenso, um jogo muito aberto, sempre entre as duas equipes, é sempre jogão. Dos que eu vi, dos outros que a gente acompanha pelos colegas que transmitem ou quando a gente não pode estar, é sempre jogão. É um clássico que só privilegia o torcedor do esporte da região. Mas eu também, assim, eu sou da opinião, que a diretoria, nós, a Venâncio, a CBF, temos que ter uma união, porque nós dependemos da diretoria. Então, se não tiver amizade entre as diretorias, nós não podemos redirificar nada na federação. Então, nós temos uma amizade assim com o Teotônia, com a própria Vianney da Sueva, apesar que deu aqueles problemas lá na coisa, mas isso é coisa do passado, né? Então, a gente tem, assim, uma amizade fora de sério. Então, é isso que o futebol precisa. Deixar para o torcedor ali vibrar, transpassar a emoção, mas nós, como diretoria, temos que ter os pés no chão. Pois é, Tio Beto, e aí eu questionei e falei justamente lá nisso do programa e deixei reservado agora para esse último bloco, a questão de lhe perguntar como é que o senhor aguenta justamente essa questão da emoção do coração. porque assim, quando torcedor, estou lhe falando como torcedor, sou torcedor da LAF ou do Lajadense ou, sei lá, do Glória de Vacaria ou do Brasil de Farroupilha de Pelotas, no time que eu for torcedor, eu gosto muito daquele time, eu vou vibrar, eu vou torcer, eu vou acompanhar aquele grupo. O senhor acompanha dentro das quatro linhas, o senhor é um torcedor nato, porque a gente vê nas imagens da TV Univates, um dos primeiros a pular no banco quando faz um gol da LAF é o senhor, então vê a cabeça branca pulando assim, é o Tio Beto. Como é que é para o senhor aguentar toda essa emoção e estar tanto tempo à frente da LAF? Marcos, o negócio é o seguinte, eu vim de um campo de futebol, eu não sei fazer nada na minha vida, era jogar futebol, daí me deu um problema na cabeça, na nele de celebrá-lo, eu tive que largar do futebol, mas eu tinha um campo de futebol, meu pai tinha na torre, os três filhos meus, praticamente nasceram dentro do campo de futebol, por isso que nós temos no sangue, então isso aí não é estranho para a gente, só que muitas vezes eu misturo, mas isso é emoção, a gente mistura ser, porque eu não posso estar aí vibrando ali dentro da quadra, e às vezes a gente leva até para o vestiário, que a gente é dirigente, a gente trabalha ali, mas a gente das vezes é torcedor demais, a gente gostava de estar em primeiro lugar, mas faz parte do futebol, a gente tem que aguentar. É daqueles que os filhos e a mulher em casa para chamar a atenção só se soprar uma pita. Isso. E aí o tio Beto comenta que dos filhos todos nasceram quase que dentro de um campo de futebol. Isso. o Alex é um que acho que nasceu, talvez, gosta muito, mas no futebol é ruimzinho de futebol, né? Não, o Alex é tudo só, soube, né? Ele tem problema, tem problema de cruzada com 18, 19 anos, né? Não, ele... Mas ele, cara, quando ele tinha 14 anos que ele estava no Coisa, ele ficou campeão lá em sério, ninguém pegava o guri, cara. Era bom, mas faz tempo, né, tio Beto? Esses dias a gente jogou contra ele. Hoje ele está com 36, já passou 18 anos. Isso deve ser mais ou menos naquela época que tu jogava bem também. Não, eu não jogava bem, eu não jogava bem, mas a última vez que eu pude usar o tênis fantástico do Ed Show, né, o maior fã, o maior fã de Vidas Secretas, ele não assistiu o Taí Jogo para ver Vidas Secretas, um abraço para o Ed Show, fã, fãsassos do Rodrigo Albarte, o Ed Show, ele me emprestou o tênis e aí que eu tive a possibilidade. Que trairagem. E ele te emprestou o tênis ainda. Ele emprestou, mas eu sabia que eu ia detalhar ainda. a gente te emprestou o tênis. Que trairagem, Edson. Vou ter que falar com o Tio Beto então para pegar esse tênis emprestado. É, tu precisa. Com certeza. Nos últimos futebol tu não está mais... Não, não, não. Eu não sei de onde é que vem tua chuteira, mas... Agora é do Cunha, esse que é o problema. Ah, não, está explicado. Mas enfim... Tio Beto, me diz uma coisa. Qual é a expectativa? O que o Giba está passando para os jogadores? A gente sabe que agora nesse feriado, a gente teve feriado municipal no sábado, hoje feriado nacional, a galera estava mais de folga, teve um tempo para descansar, ir para a família e tal. Amanhã já começa treino nove horas, treino físico no Claudião, que eu já recebi a programação ali do nosso presidente Alexandre. Mas como é que está a expectativa? O que o Giba está passando para essa agorizada nesse momento tão importante quando a gente sabe que a Liga Nacional, por mais importante que foi, ela acabou, agora já faz parte do passado e o foco é o gauchão? Não, amanhã vai nove horas da academia, né? Depois vai para a Univates. Nove horas da academia, depois para a Univates. Amanhã de tarde eu treino na Univates. Semana Univates. E aí o Giba, o Giba sabe como é que fazer. Mas tem que mobilizar o jogador e acredito que nós vamos ganhar. Eu não esperava outra coisa do senhor, eu não sei isso, né, Gilberto? Pelo amor de Deus. Eu acredito no nosso jogador. Eu acredito que nós vamos ganhar o jogo. Uma contribuição também contou isso em outras oportunidades em que a Laf teve um hiato um pouco maior entre um jogo e outro. Perguntei já para o Giba mais de uma vez como é que faz para... Um hiato entre um e outro. Bonito isso, né? Meu Deus, esse cara é... É capaz de passar no vestibular. Falta um minuto para encerrar o que está em jogo. Eu vou deixar você concluir, mas... Tito, é uma Barça do futebol brasileiro. Que loucura. Depois tu quer dizer que tu é novo, né? No tempo da Barça, tu quer me derrubar. Continua, vai lá. Quando a Laf teve um período maior entre o jogo e outro, para dizer assim, perguntei para o Giba como é que faz para remobilizar e ele me disse é muito trabalho no psicológico. Porque agora é meio de temporada, tu não tem o que mudar na rotina de treinamentos. Físico para manutenção, não força demais os jogadores, até porque vem de uma carga muito grande de jogos em sequência. Faz a manutenção na parte física, parte tática que os jogadores já conhecem, é mais trabalhar o mental aí, reorganizar a cabeça principalmente, porque jogar eles sabem, e já provaram isso de tantos títulos que ganharam. Então, o mais importante é reorganizar a cabeça dos jogadores, o time relaxar, entrar tranquilo para fazer o seu serviço que sabe fazer. Dá para chutar um placar aí, Arthur? Olha, 2x0. Para quem? Para a Laf. 2x0. Bom, então tá. Tem um minuto para encerrar o programa. Tio Beto, valeu, obrigado pela participação. Que bom que o senhor pode estar conosco aí segunda-feira, feriado. Sei que é complicado para todo mundo, mas a TV aqui não para. O senhor sabe que a gente está sempre acompanhando a Laf e os gols da Laf são sempre aqui na TV Anivatos. Quem quer assistir, a gente está sempre trazendo em primeira mão esses jogos que são tão importantes não só para a Laf, como para toda a região do Vale Itacori, quem gosta de futsal, porque lances bonitos a gente já pôde e teve a oportunidade de mostrar. E isso a gente só consegue fazer com esses jogadores fantásticos que vocês têm e com esse trabalho que está sendo espetacular, principalmente nesse ano. Obrigado pela participação e até a próxima. Eu quero agradecer o Marcos aí, o Alexandre que me profissionou esse convite e convocar toda a torcida da Laf para sábado e noite acompanhar nós lá que nós vamos ganhar o jogo por 2x1. Vai ser 2x1? 2x1. Mas tá, mas pelo menos o gol não vai ser do linguiça que ele não está mais lá, então pelo menos isso aí é azar. João Wilson, valeu, obrigado pela participação, até a próxima. Tu sabe que outros convites virão, só por favor, né cara, dá uma dormida. Eu sei que neném é complicado, mas descansa, né velho? Vou tentar, vou tentar, Marcos. Eu que agradeço mais uma vez o convite, sempre me honra muito. Fico na parede aqui, não tem como discordar do tio Beto, sabe muito, 2x1 para mim também é o placar a favor da Laf, acho que vai dar Laf, não tem outra opção e não tem outro caminho, pelo trabalho que vem sendo feito, merece. Tá certo, Arthur, valeu, obrigado, até a próxima, vê se manda ver lá nos releases e não some aqui da TV, tá? Pode deixar, eu só não posso esquecer hoje, o pessoal está me cobrando em casa de mandar um abraço, né? Ah, então manda. Eu sempre saio, o pessoal fala do abraço, mandar um abraço para a família que está me assistindo em casa, para minha mãe, minha irmã, meu, até o cunhado tem que mandar abraço, né? Eu estou numa situação complicada. Que fácil, que fácil. Mas é, esperamos que semana, que no próximo programa podemos estar aí, né? Falando de uma Laf com a classificação encaminhada e o Lajadense classificado, né? Para garantir e fechar o ano bem. Que assim seja. Está encerrada mais uma edição do Tá em Jogo e te volta na segunda-feira que vem ao vivo com mais um programa. Lembrando para ti, então, reforçando o convite, sábado, 8 horas da noite, o jogo é lá em Teutônia, no Ginásio da Água, a STF e a Laf. Jogo importantíssimo e que vale decisão. Ora, é, classificação, quem sabe para a Laf e para a próxima fase de dar o chão. É o que a gente espera depois. Tem o último jogo ainda contra a Bento aqui no Complexo Esportivo. O homem, o Claudião, ela já está encerrada essa edição do Tá em Jogo. Lembrando que amanhã tem reprise, de manhã na quarta às 9, meia da noite. não esqueci de nada. Valeu, obrigado, até a próxima, tchau. Tchau. Tchau.